Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Eu sou o Fábio e vamos falar sobre essa situação do Brasil, né? A mudança desesperada do Xandão, né? Tarde demais para evitar o problema? Quem sabe? O Xandão, ele dando um tiro no pé, o pessoal já tá cansado. Ele fala, mas você fazer o quê? Se cada dia o Xandão dá um tiro no pé, o problema não sou eu, ele que tem que parar que dá tiro no pé. Porque cada dia que ele dá o tiro no pé, a gente vai mostrar pra vocês que foi mais um tiro no pé, né? E aí você tem também o Barba, porra, uma pessoa colocou um comentário e falou pra mim que quando eu falar de Barba, eu tenho que explicar de quem eu tô falando. Pelo amor de Deus! Quando eu falo do Barba, eu tô falando do cachaceiro sujo, aquele que dormia com uma mulher na prisão. Esse, esse é o Barba, pelo amor de Deus! Ai, rapaz, hoje eu vou ter que ser rápido, pessoal, que eu tenho que ir pro veterinário, então hoje vai ser um live rápido. E se eu não conseguir terminar tudo, eu volto do veterinário, se for rápido, e faço mais uma live pra tentar terminar tudo que a gente tá fazendo. Porque tem tanta coisa acontecendo. Primeira pergunta pra vocês, quem é que vai estar na Paulista no dia 25? Bota eu, quem estará? Pessoal, eu sei, o presidente Bolsonaro disse, olha, não vamos fazer manifestação em nenhum lugar senão na Paulista. Tá? Porque nós precisamos concentrar ali. Então, quem vai estar na Paulista, bota eu aí. Quem vai estar na Paulista, querido Vitor, se tornou membro do canal, Deus abençoe você, obrigado, amigo. Quem vai estar na Paulista? Muitas pessoas falam, Fábio, eu não vou poder estar na Paulista. Olha, nós estaremos na Paulista, ou presencialmente, diretamente ou indiretamente. Mas nós estaremos, nós vamos trabalhar todos os dias para que toda a população do bem esteja na Paulista, tá? Então, mesmo que você, talvez, pessoalmente não possa estar, você estará lá. Porque você vai trabalhar pra isso. Lembra que é um jogo. Não sei, quem é que tava aqui e você assistiu o meu vídeo que eu fiz agora, mais cedo, sobre a jogada de mestre. Quem assistiu, bota um. Quem assistiu o vídeo que eu coloquei agora, mais cedo, jogada de mestre, coloca um. Coloca um. Quem assistiu o vídeo. Quem não assistiu ainda, coloca dois. Porque se você não assistiu, não tem problema. Você assiste, quando terminou na live, você vai assistir um vídeo rapidinho. Mas eu tento detalhar pra você a jogada de mestre, que vai ser o dia 25. E essa jogada de mestre, ela é iniciada pelo Bolsonaro. Mas a jogada precisa de eu e você para conseguir concluir a jogada de mestre do presidente Bolsonaro. E uma das nossas partes mais importantes é que o Bolsonaro disse que vai ser uma fotografia. E essa fotografia, ela tem que ser levada para o exterior. Você sabe que aqui nos Estados Unidos nós temos canais em inglês. E não somente eu vou botar isso nos canais em português, como vou botar também no canal em inglês. A gente vai mostrar para o mundo todo quem é o Bolsonaro de verdade. Então, isso que é importante. Então, todos nós vamos trabalhar de uma forma ou de outra. Então, só porque você não poder estar no dia 25 presencialmente, não quer dizer que você estará fora desse grande dia. Nós precisamos, cada um faz uma parte. Algumas pessoas têm que estar na foto. Agora, nós precisamos de pessoas para tirar a foto. Nós seremos aquele, você que não pode estar no dia 25, seremos aqueles que vamos tirar a foto. Nós vamos jogar essa foto nas redes sociais. Nós vamos levar essa foto para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, para todo mundo. Então, esse é um trabalho de todos nós. Precisamos focar nisso, tá? Não podemos dar more sobre essa coisa, tá? Então, estaremos aí. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos dar uma lida sobre isso aqui. E assista depois lá, se você não assistiu. Vai ser um vídeo rápido. E você vai assistir rapidinho. Vamos lá ver o que está acontecendo hoje no nosso Brasil. Falar um pouquinho do Xandão. Não, mas vamos começar com isso aqui. Novo acusa Lula de terrorismo por verba à agência suspeita de ajudar a mais e vai à PGR. Uau! O Novo está dando o nome aos bois. O Novo está dizendo que Lula é terrorista. Você sabe que Lula e PT, PSOL, a extrema esquerda brasileira, são defensores do Hamas. Fábio, o que está acontecendo? Por que o Novo está acusando o Lula de terrorismo? Porque o Lula está pegando dinheiro do Brasil. Entenda, pessoal. Vocês sabem, como um conservador, o que eu mais quero... Eu falei para vocês outro dia que eu estava debatendo com um petista desses alienados e ele acha que não deva existir bilionários no mundo. E eu falei para ele que a diferença de você e eu é essa. Você quer que não haja bilionários. Eu quero que não haja pobreza. Vocês petistas brigam contra os ricos, contra a riqueza. Eu brigo contra a pobreza. Eu não quero que haja pobreza no Brasil. Eles não querem que haja ricos no Brasil. E digo para você, a grande maioria, dois bilionários, 99%, são de esquerda. Então, os esquerdistas, eles colocam, porque os petistas são alienados, a extrema esquerda é alienada, então coloca na cabeça deles que eles são contra os ricos, sendo que eles são ricos. Todos esses malucos bilionários, a grande maioria, 99%, são de esquerda e são bilionários. E dizem lutar contra essa diferença que existe entre pobre e rico, essa distância. Mentira, mentira. Hipócritas. A verdade é essa. O petista pobrezinho colocaram na cabeça dele que ele é pobre por causa do rico, sendo que o rico também é de esquerda igual a ele. Tanto o bilionário quanto o miserável são os dois grupos petistas que tem no Brasil. Essa é a grande verdade. Então, eles lutam contra isso. Esse é o problema. Então, o que acontece? O Lula, ele está doando dinheiro, olha só, doando dinheiro que o Brasil não tem, doando produtos que o Brasil não tem, para dizer que está ajudando a Palestina. Só que esse mesmo grupo que o Lula está doando dinheiro, eles foram encontrados, vários deles sendo terroristas. Então, os Estados Unidos, Canadá, os grandes países, já pararam de dar dinheiro. Aí o Lula falou, não, todo mundo parou de dar dinheiro para esse bando de terrorista. Então, eu vou continuar dando dinheiro a eles. Então, é por isso que está... Esse é o contexto. Esse é o contexto. Lula continua dando ajuda a grupos que estavam envolvidos com terroristas. Por isso o Novo está abrindo esse caso contra o terrorista. Porque isso é o Lula. É envolvido com tudo que há de ruim nesse mundo. Vamos lá. Vamos tentar ler aqui rapidinho. Diretório Nacional do Partido Novo apresentou uma notícia crime contra o presidente Luiz Inácio Bandido da Silva. Na Procuradoria Geral da República, a legenda acusa o presidente de terrorismo ao anunciar novos aportes financeiros para agências das ações unidas para refugiados palestinos. O NRWA, o órgão, foi acusado pelo governo de Israel de colaboração com o grupo terrorista do Hamas. Publicidade. Agir dessa forma, o presidente incorreu na prática de crime de terrorismo por oferecer, solicitar e investir para obtenção de recursos financeiros com finalidade de financiar entidade UNRWA que teve como atividade secundária, mesmo em caráter eventual, a condição de participe de prática dos crimes de terrorismo praticados pelo grupo terrorista Hamas, afirma na ação advogado Partido Calum. Então tá aqui, Lula decidiu cruzar uma linha muito perigosa ao aumentar as doações para esse grupinho, depois de tudo que foi revelado sobre suas ligações com o Hamas. Ao decidir financiá-los indiretamente com o dinheiro público do povo brasileiro, deixa de ser apenas reprovável e passa a ser crime, disse a coluna Estadão ao presidente do Novo. Disse o Estadão ao presidente do Novo. Então aqui ó, 12 funcionários dessa URWA, que é U-N-R-W-A, foram acusados pela inteligência israelense de participar de ataques promovidos pelo Hamas no dia 7 de outubro. A ONU demitiu funcionários e abriu uma investigação sobre o caso. António Guterres, secretário-geral da ONU, chegou a falar em infiltração do Hamas e prometeu agir imediatamente em caso de novas denúncias. Mas pediu retomada das doações. Decisou diversas ações, entre elas, os Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Reino Unido, cortaram os repasses de contribuições milionárias à agenda. Na contramão dessa reação, o presidente Lula prometeu ampliar o repasse. É o nível do Brasil de banana que a gente vive hoje. Então entenda, entenda. Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, cortaram o repasse para esse grupo que estava envolvido com terroristas. Brasil aumenta para dar mais dinheiro a esses grupos envolvidos com terroristas. Cara, Brasil não é para amador. Ainda tem ainda os vermes que vêm tentar defender esse tipo de coisa. É um nível assim, tipo... Meu Deus do céu. É o super nível. Mas é o Lula. O que você vai esperar do Lula? O que você vai esperar do Lula? Vamos lá. Vamos ver mais aí sobre o Lula. Aqui a gente tem algumas coisas interessantes para a gente falar. Começar por essa aqui. Lembra disso aqui, pessoal? Lembra? Ministro do TSE manda a PL remover peça que associa Lula a ditadores da Nicarágua e Venezuela. Quem é que lembra disso aqui? Durante as eleições, o Lula podia falar o que ele quisesse contra o Bolsonaro. Claro, chamar de genocida, chamar de... Cara, todo quanto é nome. Futebolista, guitarrista, todo quanto é nome. Mas nós, da direita, não podíamos fazer vídeo dizendo que Lula e o Maduro são amigos. Que Lula e Venezuela são amigos. Que Lula e Nicarágua são amigos. Não podíamos fazer. O canal caía, era desmonetizado. Ué, vamos lá. 11h59. Ministro do TSE manda a PL remover peça que associa Lula a ditadores da Nicarágua. À meia-noite, Brasil não assina nota de países contra ações de Maduro. País da América Latina expressam preocupação com a prisão. O governo do ditador Maduro, amigo do Lula, o Lula é amigo de todos os golpistas que tem no mundo, incluindo Maduro, incluindo o Sissi do Egito. Ele é o amigo dos golpistas. E fica gritando golpe, 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 golpe. Mas ele é amigo do verdadeiro golpista. Porque o Lula é um golpista. Então o que acontece? Ele não assinou. Brasil não assinou a carta em repúdio. Brasil não assinou uma carta dizendo que Maduro fez errado. O que Maduro está fazendo? Agora, nós temos que ter coerência. Você sabe que o nosso canal é um canal de maior presença, de maior público a esse horário, percentualmente. É um canal de muita relevância, que todo mundo está assistindo o nosso canal ultimamente. E o que acontece? Nós temos que ser o quê? Por que as pessoas assistem o nosso canal? Porque nós somos honestos e intelectuais. A honestidade intelectual é difícil. Porque você, às vezes, tem que ir contra aquilo que você gostaria que não fosse. Por exemplo, o Lula. A gente pode criticar o Lula aqui nessas ações. Claro, o Lula está fazendo errado. Mas esse é o Lula. Esse é o Lula. O Lula é amigo de ditadores. O Lula é um golpista. Então a expectativa de que Lula faria algo... Pensa comigo, pessoal. Olha a expectativa do povo do bem. Como que pode o Lula não ser contra o Maduro estar querendo prender o seu opositor político? Porque o Lula está fazendo a mesma coisa no Brasil. No Brasil está tendo uma perseguição política ao opositor do Lula. Então seria muita hipocrisia do Lula dizer que Maduro não pode perseguir o seu oponente político quando o Lula, no Brasil, está fazendo a perseguição política ao Bolsonaro. Seria muita... Porra, seria demais, cara. Seria demais. Imagina você, o Brasil, fazer uma cartinha para o Maduro dizendo Oh, Maduro, nós não gostamos que você está perseguindo o seu opositor político. Porra, olha para o Brasil. Vocês estão perseguindo o opositor político. Está fazendo a mesma coisa. Então o Lula, ele mostra de uma vez por todas o que ele sempre foi. Ele é aquele que persegue o seu opositor político. Ele é o Putin. Na Rússia, o Putin matou o seu opositor político nessa semana. Na Venezuela, o Maduro prendeu o seu opositor político. No Brasil, o Lula quer fazer o mesmo. O Lula quer fazer o mesmo. Ele quer botar os seus opositores políticos na cadeia. O PT foi ao STF para pedir a cassação do partido do PL. Ou seja, o maior partido do Brasil, que é o meu inimigo, eu quero derrubar esse partido. É o Lula. O Lula é isso. Entenda quem é o Lula. O Lula é um monstro. Esse sim é um ditador. O Lula é ditador. Se Lula tiver oportunidade, ele faz do Brasil uma Venezuela. Se Lula tiver oportunidade, ele faz. Ele está tentando. Ele está buscando a maneira de fazer o Brasil uma Venezuela. Só que ele ainda não conseguiu. Porque querer não é poder. É quando o petista fala. Ai, meu Deus. O Lula vai fazer o Brasil do comunismo. O Lula é presidente por todo esse tempo e nunca fez. É porque querer não é poder. Porque se ele tivesse a condição, já seria. Já seria. As pessoas têm que entender isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora. Dois. Após esvaziamento, Lula cancela participação em eventos sobre clima na Etiópia. O Lula ficou sozinho. O Lula foi para um evento que ninguém foi. Parece com o Lula no Egito, né? Nós tínhamos as 10 pragas no Egito. Agora temos 12. É engraçado. Temos que fazer uma revisão. Já viu que na Bíblia você tem aquela tradução? É revisão da tradução? A gente tem que fazer uma nova revisão. Agora não são mais 10 pragas no Egito. São 12. É 10 mais 2. São 12 pragas no Egito. Agora tem mais 2 pragas. Tomara que essas pragas ficassem no Egito. O problema é que essa praga do Egito vem. A praga do Egito, ela volta. Esse que é o problema. Mas aí tá. Esvaziou tudo. Esvaziou tudo. Não sei se esvaziou porque ninguém quer ficar do lado do Lula. Porque sabe que todo mundo sabe quem Lula é, né? Existe uma reputação do Lula? Não sei. Moraes nega pedido para afastar ele próprio do processo de 2 reais pelos atos de 8 de janeiro. Cara, isso aqui é tipo assim. O Alexandre Moraes, ele nega o pedido para afastar a si próprio. Eu não vou me afastar. Porra, mano. É o nível que a gente vive. Eu sou vítima. Eu sou investigador. Eu sou acusador. Eu sou juiz. Só volta o Alexandre Moraes ser o cara que bota o gema e leva o cara direto na cadeia. Só falta servir comida na cadeia. Alexandre Moraes vai virar também o cara que serve comida na cadeia. Porque ele é a vítima, acusador, investigador, juiz. Vai ser o policial que prende. Vai ser o cara que vai dar comida na prisão. Só pode ser. Daqui a pouquinho a gente vai ver o Alexandre Moraes com aquela roupa daquele pessoal que trabalha dentro do presídio. Só pode ser isso. É o homem. O Alexandre Moraes, o novo apelido dele é o Bombril. 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 Mil e uma utilidades. Ele é o Bombril. Bombril brasileiro. STF permite que réus foragidos por tráfico participem de audiência online. Você lembra disso? Vocês lembram? Olha isso. STF permite que réus foragidos por tráfico participem de audiência online. Esses são réus foragidos por tráficos. Agora, Moraes nega contato por videoconferência entre coronel do exército e preso de advogado. Faz todo sentido. Os caras presos por tráfico, réus, podem fazer por videochamada. General que está sendo acusado, coronel, advogado. Não, não, não pode. Não pode. Faz todo sentido. Todo sentido para os alienados que existem no Brasil. Só se for. Porque para nenhuma pessoa que ainda não queimou o cérebro, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Entendeu? Aqui, aquela matéria. Brasil não assina carta de países que pedem libertação de ativista presa pelo regime maduro. Como eu falei para você, não tem como pedir, porque seria uma hipocrisia. Porque ele está fazendo o mesmo no Brasil. bonde de miliciano que apoiou ministra de Lula foi ligado a 100 mortes. Caraca! Quem é o miliciano mesmo? Hã? Como é que é? Como é que é? Cadê o pessoal que não gosta de miliciano? Que chamava o Bolsonaro de miliciano. Está aí, ó. 100 mortes. O amiguinho do Lula. 100 mortes. Só 100, só. Só 100. 100 mortes. Mas tudo bem. Olha, pessoal, isso aqui é grande mídia, hein? Ah, eu acredito que não vai acontecer nada. Mas vale a pena a gente lutar? Vale a pena a gente tentar? Vale a pena a gente fazer tudo o que a gente pode fazer? Tudo o que está nos nossos alcances? Para ver se essa situação muda ou a gente vai desistir? Então a gente vai fazer tudo, cara. A gente não vai desistir. Vamos fazer tudo o que esteja no nosso alcance para a gente conseguir essa liberdade que o Brasil merece. Tá bom? Obrigado, Ciana. Deus abençoe você. Um abração. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, galera. Vejo vocês hoje à noite. Tchau, tchau.